Chega desse verde desbotado, do amarelo ser roubado, dessa falta de vergonha Chega desse azul tão poluído, desse branco encardido, da desordem do regresso É hora de pintar tudo de novo, pra devolver a alegria desse povo Colorir eu vou, pra vida ficar azul, colorir eu vou, meu país de norte azul Colorir eu vou, pra vida ficar azul, colorir eu vou, meu país de norte azul Mas chega, chega de ter um futuro negro, um povo roxo de fome, chega de tanta descrença Chega da floresta vira cinza, de manchar o nosso nome, chega de tanta indecência Não quero passar a vida em branco, quero rir, não quero pranto, ir pro país de dignidade Por isso cada vez grito mais forte, é hora de mudar a nossa sorte Na sua mão, na minha mão, na mão da gente Emprego pra nossa gente, saúde pra essa nação Dá força, agricultura e segurança ao cidadão Para que esse país, cuidar de nossas crianças, garantindo educação Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente Ele cruzou este país, fez tanta gente feliz, trabalhou e fez mudanças Em cada canto da nação, deu saúde pro peão, pra mulheres e crianças Quando olho o seu trabalho, vejo o quanto ele mudou, a vida da nossa gente Quando penso no futuro, para me sentir seguro, quero ele presidente Lulalá, brilha uma estrela Lulalá, cresce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda certeza Pra você, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, meu primeiro voto Pra fazer, brilhar nossa estrela É Lulalá, é Lulalá, é Lulalá, com a força do povo É Lulalá de novo, com a força do povo É Lulalá de novo, com a força do povo Lulalá, é Lulalá, é Lulalá, é Lulalá, é Lulalá, com a força do povo Lulalá, Lulalá, é Lulalá, Lulalá Depois do cara, a gente bota é na coroa A gente quer, é gente boa Depois do cara, a gente bota é na coroa A gente quer, é gente boa Deixa o Lulinha sair, deixa a Juminha entrar, porque assim o Brasil não vai parar Depois do cara a gente volta é na coroa, a gente quer, é gente boa Depois do cara a gente volta é na coroa, a gente quer, é gente boa Deixa o Lulinha sair, deixa a Juminha entrar, porque assim o Brasil não vai parar Sou mais feliz Só quem foi torturada Injustiçada pelos poderosos Dá mais valor à justiça E combate tanto a corrupção Dilma é a mãe da pobreza Tem alma nordestina também Dilma coração valente Minha presidente O Nordeste É Dilma e mais ninguém Só quem foi torturada Injustiçada pelos poderosos Dá mais valor à justiça E combate tanto a corrupção Dilma é a mãe da pobreza Tem alma nordestina também Dilma coração valente Minha presidente O Nordeste É Dilma e mais ninguém Dilma coração valente Minha presidente O Nordeste É Dilma e mais ninguém Dilma e mais ninguém Não deixarei sozinha Minha gente A esperança Renasceu É Haddad Presidente Presidente A injustiça não vai parar O sonho A nossa estrela brilha em cada olhar Lula mostrou o caminho da verdade Lula mostrou o caminho da verdade É um Brasil É um Brasil feliz de novo 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 To healing de novo É um Brasil feliz de novo É um Brasil feliz de novo